Bom dia, Goiânia! Você que curte a programação diária da TV Goiânia Band, também, claro, curte o Auto Giro no sábado. Ó, muito obrigado por sua audiência! Espero que você e sua família possam estar curtindo muita saúde. Um abraço pra você e programa Auto Giro nesta semana, com muitas ofertas, está no ar! Seja bem-vindo em mais um momento esperado e especial que a Rodrigo Cara Automóveis reservou pra você! Então, caneta e papel na mão, já anota essa novidade aí! Você que estava esperando taxa de juros cair pra financiar o seu carro, chegou o momento porque aqui a gente consegue taxa muito baixa pra você! Deu uma despencada boa nas taxas, então você está com a oportunidade agora de comprar o seu carro financiado com a melhor taxa do mercado aqui na Rodrigo Cara Automóveis! Então, vamos pra oferta? Olha só essa daqui, Corolla XEI 1.8 2005, esse carro é todo revisado, completo, está na garantia, está em oferta! Deixa eu te falar o preço desse carro, R$ 39.900, mas se você ligar agora, olha o telefone aqui, se ligar agora, R$ 38.900 sai pra você, R$ 1.000 de desconto assim, ó, muito bom! Então, ofertas aqui não para, tem mais, o estoque está lotado, recheado, quer fazer um bom negócio? Vem pra Rodrigo Cara, aqui você pode confiar, vai meu amor! Mais uma oferta, vem pro Cara, que aqui está bom demais! Aqui está em oferta 1.0 2019, completíssimo, carro super econômico, confortado, revisado e na garantia! E está em oferta esse carro, o preço dele hoje, R$ 52.900, mas se você ligar agora, olha o telefone aqui de novo, ligue agora R$ 51.900, financiamento e até 60 vezes a sua entrada, a gente parcele até R$ 18.000 no cartão, tá esperando o que pra fazer um bom negócio? Corre pra Rodrigo Cara Automóveis, aqui é a certeza de um bom negócio, a realização do seu sonho, carro com procedência, garantia, é aqui com a gente, vem pra cá! E aqui na Rodrigo Cara Automóveis, as ofertas não param, olha só esse Fox 1.6 2013, é um carro completíssimo, bem conservado, que está te esperando aqui na loja! Esse carro já vem com som, seta no retrovisor, farol de milha, então esse carro está te esperando, é o ideal pra você! E pra você que ligar agora, fazer a sua simulação, esse carro vai de R$ 41.900, por apenas R$ 39.900! Então não perca tempo, ligue agora, 3612-0967 e faça a sua simulação com a gente, vem! E pra você que está procurando um sedã espaçoso pra você viajar com a sua família, aqui as ofertas não param! Honda Civic 2014 2.0 LXR automático, banco de couro, esse carro está te aguardando aqui na Rodrigo Cara Automóveis! Então não perca tempo e faça a sua simulação com a gente! Rodrigo Cara Automóveis, a certeza de bom negócio e a realização do seu sonho, vem! Nada é tão bom que não possa melhorar ainda mais! Pra MVEC Proteção Veicular, que tem assistência mais eficaz e mais rápida do estado, agora também tem os melhores preços do mercado! E no mês de julho, uma novidade especial pra você, você que é associado ao abastecer seu veículo no posto parceiro, terá R$ 0,50 de desconto no litro de combustível abastecido! Presta atenção, hein? R$ 0,50 de desconto ao abastecer seu carro, R$ 0,50 de desconto por litro abastecido! Então não perca tempo não! Você que quer economizar e ainda proteger o seu patrimônio, vem sem Prime! Vem sem Prime VEC! Então não perca tempo não! Ligue agora e faça a sua cotação! Olá pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é Cleber Pereira, diretamente da R Santos Multimarcas, Autoshop Cidade Empresarial! Diretamente do programa Autogiro, vamos começar com várias ofertas pra você hoje! Iniciando a primeira oferta de hoje, Honda Civic 2014 LXR, veículo completo com câmbio borboleta, automático, todos os opcionais que você precisa! Quer saber sobre esse carro? Ligue agora! 3209-7918 e 3209-7910 A nossa equipe está de plantão aguardando você neste final de semana! Vem! E mais uma grande oferta diretamente da R Santos Multimarcas pra você neste final de semana! Increta 2021! Isso mesmo pessoal, 2021! Quilometragem baixa, revisão feita na concessionária, todos os opcionais! Quer saber sobre esse carro? Ligue agora! 3209-7910 e 3209-7918 Fazemos o melhor financiamento pra você! As melhores taxas! Estamos aguardando você! A nossa equipe está de plantão neste final de semana! E mais uma grande oferta pra você diretamente da R Santos Multimarcas! Pessoal, utilitário, estrada, cabine dupla, três portas, veículo periciado, com cautelar, procedência 2014! Mostra esse veículo aí! Top, top, top! Veículo periciado! Isso mesmo! Top, top, top! Estrada, três portas, advento e 1.8 Quer saber sobre esse carro? Ligue agora! 3209-7910 e 3209-7918 Lembrando você! Fazemos financiamento pra terceiro! Encontre o carro no particular e financie com a gente! Vim! E pra finalizar com mais uma grande oferta, não podia faltar, um sedã Toyota Etios 2014, completão! Veículo periciado, com procedência e garantia! Quer saber sobre esse carro? Ligue pra gente! 3209-7910 e 3209-7918 Pessoal, um final de semana abençoado pra vocês! Estamos aguardando você aqui no Autoshop na Cidade Empresarial! Vim! Bom dia, meu povo! Esse fim de semana de ofertas na ponta do automóvel tá, ó, recheado! Olha aqui! Onix 1819 Joy Completinho, pessoal! Completinho! Liga aqui e vê o preço desse carro hoje que tá barato! E não para por aí, não! Vem pra cá! Honda City LX 1313 Carro extra, pessoal! E um preço especial! Nesta sexta e sábado aqui na ponta do automóvel! E não para por aí, não! Sandero Stepway 2016-2017 Baixa KM Por apenas... Esse eu vou falar o preço! Por apenas R$ 49,900! E aqui na ponta do automóvel! Tem também estrada zero KM! A pronta entrega! Aqui tem! E hoje tá num preço especial! Tanque cheio! Transferência grátis! Aqui na ponta do automóvel! IPVA só 2023! Corra pra cá! Aqui na Avenida Alexandre de Moraes! Quadra 6, lote 11! No Parque Amazônia! Ponto do automóvel! Venha! Boa tarde a vocês, meus amigos do programa Autogiro! Anderson Silva, diretamente aqui da Saga Off-Road em Goiânia! E olha só! Eu queria fazer uma pergunta pro meu amigo Beto Brasil! Beto, você já viu Hilux? R$ 20 mil abaixo da tabela FIP? Pois é! Olha isso aqui! Eu tenho essa Hilux! R$ 20 mil abaixo da tabela FIP! E aqui você negocia com o gerente! Vem falar comigo! Anderson Silva, diretamente da Saga Off-Road na Avenida T7, em frente à Toyota! Vem pra cá! Olha só o que nós temos aqui na Saga Off-Road T7, aqui em frente à Toyota! Nós temos os melhores carros da Toyota pra você! Um Corolla Flex 2020-21, de R$ 148,900, por apenas R$ 146,900, só hoje aqui na Saga Off-Road! Temos aqui também este Corolla híbrido, de R$ 172,900, por apenas R$ 169,900! É um híbrido 2021, pouquíssimo rodado, o melhor carro do mercado pra você economizar em combustível! Venha conferir mais ofertas com a gente! Temos também essa linda SW4 7 lugares a diesel 2019-20, com apenas R$ 29 mil quilômetros rodados! É a melhor oferta que nós temos aqui pra você neste sábado! Venha aqui conferir, SW4 19-20, de R$ 319,00, por apenas R$ 312,900! Venha conferir esta oferta aqui com a gente! Meu nome é Romildo, estou aqui para te atender e atendo também no 3254-1481! Bom dia pra você, cliente amigo do programa Auto Giro! Eu sou o Marco Soares e estou aqui na Soares Velveículo pra falar pra você de várias ofertas que preparamos pra você, pra este final de semana e também pra todo o decorrer de semana, porque aqui na Soares Velveículo está repleto de ofertas de veículos semi-novos pra você! Então vou te dar uma dica muito importante, pega papel e caneta na mão e não perca nenhuma oferta que eu vou falar pra você aqui da Soares Velveículo! E vamos de oferta, que é o que você está esperando! A primeira opção de hoje, essa lindíssima Export Freestyle Motor 1.6, ano 2013-2014, veículo de finíssimo trato, um SUV manual, de primeiríssima qualidade e um preço especial pra você! Por apenas R$ 55.900, você vai levar essa lindíssima Export Motor 1.6 manual! Me acompanha aqui que tem mais ofertas aqui na Soares Velveículo! E na segunda opção de hoje, essa lindíssima Kicks versão SV, câmbio CVT, ano 2018-2018, é veículo único dono, com baixíssima quilometragem, veículo de procedência e com garantia e procedência da Soares Velveículo, pra lembrar você que pegamos o seu carro de menor valor na troca e facilitamos a sua entrada em até 18 vezes em todos os cartões! Então me acompanha aqui que tem mais ofertas pra você! Vamos continuar nossas ofertas aqui na Soares Velveículo! Agora a oferta especial é pra você que está procurando uma picape, um veículo pra carregar a sua família, está precisando de um carro de carroceria e ainda precisa pra carregar a família? Tá aqui pra você, Saveiro Cross 1.6, ano 2016-2016, Saveirinha Gabine Dupla! Vem correndo conferir a oferta dessa Saveira aqui na Soares Velveículo! Pega seu telefone e já vai ligando no telefone que está aqui embaixo, 3209-7984, vem conferir a oferta especial pra essa Saveiro Cross, ano 2016-2016! Me acompanha que tem mais ofertas pra você aqui na Soares Velveículo! Agora a oferta especial é pra você que está procurando uma fiorina no furgão, quer um veículo pra trabalho? Aqui na Soares Velveículo nós temos todas as opções de veículos seminovos pra você! Está procurando um veículo pra trabalho? Aqui na Soares Velveículo também tem! Está procurando uma picape pra passeio e trabalho? Aqui também tem! Quer SUV? Aqui também tem! Então não perca tempo! Fiorino furgão versão Redwork, motor 1.4, ano 2019-2020, com oferta especial aqui na Soares Velveículo pra você! Essa lindíssima Fiorino vai sair pra você de R$ 79.900, pra este final de semana por apenas R$ 76.900! Então não perca tempo! Fala que viu as nossas ofertas no programa Autogiro! E vem correndo que você vai ter uma oferta especial e vai levar os veículos com um tanque cheio! Oferta pra este final de semana aqui na Soares Velveículo! Porque aqui na Soares Velveículo, além de um bom negócio, a gente faz amigos! Olá, meu cliente e amigo! Meu nome é Wendel e trabalho aqui na Saga Semi Novos 85. Essa semana aqui fecha mês, estamos com promoção especial aqui pra você! Começando aqui, ó, dessa WR-V, na versão EX, 18-18, de R$ 89.900, por apenas R$ 84.900! E não é só isso não, esse T-Cross aqui lindo, na versão High Line, com teto solar, o carro tá maravilhoso! De R$ 119, por apenas R$ 109,900! Tô esperando você aqui na loja, viu? Venha! E continuando pra você que quer uma picape, aqui é o lugar certo! Várias marcas e modelos te aguardando aqui, na Saga Semi Novos 85! Tá esperando o quê? Venha! Fecha mês, Saga! Olá, meus amigos e clientes! Final de mês é na Saga Nissan do 85. Nissan Kicks, taxa zero, a pronta entrega, banco em couro, kit multimídia, é só aqui! Corre pra cá! Comprou, rodou a roleta da sorte! Emplacamento grátis, kit churrasco, insufilme, é só com a gente! Corre pra cá! E na Saga Nissan 85 é assim, comprou, rodou, levou! Protetor de caçamba, tanque cheio, kit churrasco, insufilme, corre pra cá! Também temos a nova Frontier 22-23! Conforto, robustez, tecnologia, só que teto solar exclusivo da nova Frontier! Corre pra cá, Saga Nissan 85! Estamos te esperando! Oi, pessoal! Estou aqui na Saga Nissan da BR-153. Neste sábado, dia 27, estamos com a melhor ação de vendas para você adquirir o seu Nissan zero quilômetro. Toda linha Nissan, com taxas a partir de zero, emplacamento grátis, supervalorização no seu carro usado. E mais, um churrasco especial para comemorar a compra do seu Nissan! Olá, meu nome é Carta, sou consultora de vendas aqui da Saga Seminoves Buriti. Hoje eu trouxe uma grande oferta para vocês. Esse HB20, ano, 19-20, com apenas 64 de quilometragem, 1.0, de R$ 68,900, por apenas R$ 63,900. E as ofertas não param por aqui. Temos também um lindo Polo, 1.6, modelo 2021, com apenas 34 km, de R$ 95,900, por apenas R$ 92,900. Corre para cá, está esperando o que? Saga Seminoves Buriti. Estou aguardando vocês. E a Saga Seminoves Buriti fica localizada aqui na Avenida Rio Verde, próxima a Buriti Shopping. E o nosso telefone é 3230-300. E você, não perca o seu tempo, venha já para cá e venha conferir nossas ofertas. Aliás, é mais que um seminovo, é um Saga. Bom dia, Goiânia. Bom dia, Goiás. Bom dia, Brasil. Eu, Nivaldo, estou aqui na Modelo Multimarcas. É isso aí, Beto Brasil. É Modelo Multimarcas. É Avenida Transbrasiliana, é Setor Pedro Ludovico. Beto Brasil, se eu te contar que no mês de agosto a Modelo Multimarcas já vendeu 38 carros. É isso aí, Beto Brasil. Modelo Multimarcas e você. Tudo a ver? Então você, meu amigo, minha amiga que quer fazer aquele excelente negócio e está em Goiânia, a Modelo Multimarcas tem esse negócio para te oferecer. São os melhores carros de Goiânia. Confira aí comigo agora, Beto Brasil. Os melhores carros de Goiânia estão aqui na Modelo Multimarcas. A melhor avaliação dos seus usados, as melhores taxas de financiamento e aquele cafezinho, Beto Brasil, que você tanto deseja. Estamos aqui, Modelo Multimarcas. Olá, amigos do Alto Giro. Eu sou a Suzana Mamed, consultora de vendas da Saga Hyundai da T9 e quero convidar vocês para esse sexto e sábado para o nosso mega evento Você de Carro Novo. São mais de 200 unidades à pronta entrega. Toda a linha HB20 Creta. Até 7 mil reais de desconto. Taxa a partir de zero. Vem, te aguardo. Atenção, meu povo. Olha só, o Grupo Cruzeiro criou um espaço para você, Bonipure. Verdade. E você que quer fazer sua unha, vem fazer parte. Venha para cá também, aqui você vai encontrar as melhores profissionais do mercado com os melhores produtos. Já pensou? Ah, e você quer fazer parte da franque unha? Quer ser um franqueado do Grupo Cruzeiro? Você vai ter todo o suporte do Grupo Cruzeiro. Com materiais, com custos, com aperfeiçoamento. Olha que coisa bacana, hein? E você que mora aqui perto, mora na vizinhança, você quer trazer também o seu cliente para um espaço maravilhoso, com ar-condicionado, tranquilo, com segurança? Vem para o Espaço Cruzeiro, meu amigo. Você, manicure de todo o estado de Goiás, de Goiânia e do Brasil, venha conhecer os produtos e o espaço que o Grupo Cruzeiro criou para você. O Espaço Cruzeiro fica aqui no Jardim da Luz, na Rua do Aquários. Que coisa linda, meu Brasil. Vem ser feliz, vem ficar muito mais bonita, muito mais bonito. É, com a unha alongada, com aperfeiçoamento maravilhoso. Então, venha você, manicure, o Espaço Cruzeiro. Olá, sou o Ricardo da TudoChevrolet e venho trazer uma excelente notícia para você. Para você que é moderno, sofisticado e gosta de veículo SUV, você não vai acreditar. Chegou em nosso estoque a nova Equinox RS. Venha conhecer e mudar o seu conceito sobre o estilo de veículo SUV. É isso mesmo, venha para a TudoChevrolet conhecer esse magnífico veículo que você vai apaixonar. É isso mesmo, nós estamos recheiados de veículos à pronta entrega. É isso mesmo. Enquanto um chora, aqui na TudoChevrolet você sorri com seu veículo zero quilômetro. Venha para a TudoChevrolet, Avenida Mutirão, com a AT10. Meu telefone é 982910153. Ricardo, venha para a TudoChevrolet. Chegou a hora do show de ofertas da Barbosa Automóvel. Então, hoje em especial para você que está pensando em comprar um veículo semi novo, já está começando a dar uma pesquisada. Fique de olho nessas ofertas e vem comigo. Vamos começar com o sedã mais vendido do mundo. É isso mesmo, Corolla versão Altis Premium. Esse com motor a combustão. Ano 2020, modelo 2021, com apenas 28 mil quilômetros rodados. Laudo cautelar 100% aprovado. Gente, por 156 mil e 900, você leva esse Corolla na cor, na minha opinião, a mais bonita, branco pérola para a sua casa. É um carro muito difícil de achar, viu gente? Agora, eu quero falar para vocês de outro carro também que é líder de mercado, que é um sedã super procurado, respeitado no mundo todo também. Essa é uma Mercedes-Benz C180. Ano 2018, modelo 2018. Essa é uma versão exclusiva, tá? Que ela vem com uns detalhes bacanas. Olha só, símbolo da Mercedes aqui no painel, com essa grade também diferente, rodas diferentes. Interior maravilhoso, que eu quero que você filme lá também o interior desse carro. Tá muito bonito, com apenas 77 mil quilômetros rodados. Laudo cautelar 100% aprovado e o valor 164 mil e 900. Ainda falando dos sedãs, olha que outra opção bacana, vai ficar difícil de você escolher, viu? Esse é um Audi A3 Prestige, já com câmbio Tiptronic, ano 2018, modelo 2019. Carro com IPVA22 pago, com laudo cautelar 100% aprovado. Impecável também. Um carro que você tem que vir ver pessoalmente, tá gente? Por apenas 125 mil e 900. Então, relação custo-benefício desse carro é incrível. Agora eu quero começar a falar pra vocês dos veículos SUV que nós temos aqui. Então eu vou falar algumas opções que eu separei pra vocês, tá? Esta é uma New Tucson, ano 2018. Ela é 17, modelo 2018. A versão é GL. Esse carro é muito bom, ainda está na garantia de fábrica, tá gente? Esse carro tem 5 anos de garantia, todas as revisões feitas na concessionária. E o valor, ó, tá 109 mil e 900. Você leva esse carro que é muito bonito, super confiável, muito econômico pra sua casa. Agora, essa é uma outra opção em SUV, muito interessante. É um Ford Territory, versão SEL, a versão CEL. Ano 2020, modelo 2021, com apenas 24 mil quilômetros rodados. É um carro bem completo, com teto solar panorâmico, bancos elétricos. Muito completo mesmo. E o preço muito bacana também. Esse carro de 171 mil e 900, está na promoção entrando hoje, através do programa Autogiro, por 165 mil e 900 reais. Agora, eu quero falar pra vocês de um carro que nós vendemos muito bem aqui na Barbosa Automóveis. E todos gostam muito. Esse é uma Land Rover Evoque, ano 2016. Essa é a versão SE Dynamic, é a versão mais esportiva, mas que não tem o teto panorâmico. Está com um preço muito bacana aqui também. Por apenas 149 mil e 900, você leva essa linda Evoque pra sua casa. Essa é uma Discovery Sport, versão HSE, com motor diesel de 180 cavalos. Motor 2.0, ingênue, diesel de 180 cavalos. Uma configuração de cores que eu acho a mais bonita, ela é branco e perolizada, com interior beige. E completa também, com teto panorâmico, todos os opcionais de fábrica pra esse carro. E o valor abaixou de 220 mil pra 200 mil e 900. Olha que opção interessante eu tenho aqui pra vocês. Você que nem tá pensando em comprar, não cediu ainda, qual caminhonete vai comprar? Essa é uma opção que eu recomendo. É uma Amarok V6 já com motor de 258 cavalos. Ela é 2021, na versão Xtreme, mas não é um Xtreme comum. Ela é uma Black Style Xtreme 2021, com motor novo de 258 cavalos, na garantia de fábrica, com laudo cautelar aprovado. Gente, é um avião essa caminhonete. Eu já dei uma volta e realmente não tem nada igual. E o preço é o melhor. Apenas 284 mil e 900 você leva essa máquina pra sua casa. Mais uma opção imperdível pra você que tá precisando comprar uma caminhonete. Essa é uma Ranger versão XLT, motor 3.2 de 200 cavalos potência. Com todas as revisões em dia e na garantia de fábrica. Ano 2020, modelo 2021. Essa caminhonete tá 30 mil reais abaixo do valor da tabela FIP. Por apenas 195 mil e 900, você faz um ótimo negócio, com segurança, aqui na Barbosa Automóveis. Agora eu quero falar pra vocês... Ô Flávio, pelo amor de Deus, seu tempo já acabou, Flávio. Mas olha o tanto de carro que eu tenho pra falar aqui, Beto. Mas não acabou, não dá mais tempo não, viu Flávio. Bom, então agora vamos ter que ficar por aqui, gente. Tenha um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Meu amigo Beto Brasil. É isso aí. Você que quer comprar o seu seminovo, é aqui na saga de seminovos da T7. Aqui eu garanto pra você o melhor negócio do Brasil. Tem mais. Você compra o seu seminovo aqui com preço abaixo da tabela FIP. É isso mesmo, Beto Brasil. Aqui você compra o seu carro com preço abaixo da tabela FIP. E tem mais. Super valorização pra esse final de mês da sua avaliação. Troco com troca. Taxas baixíssimas aqui na T7. Beto Brasil. E eu tenho uma notícia pra você que é exclusivamente pra você. E aí pro seu programa uma notícia super especial. Pra esse final de mês nós vamos parcelar o seu carro em até 36 vezes no cartão. Se você quiser só a entrada, nós parcelamos também em 36 vezes. Não fica alienado o seu carro. Se você quiser financiar uma parte, pode também. É isso mesmo, Beto Brasil. Mas é verdade isso aí mesmo? É verdade? Isso é verdade, Beto Brasil. Somente aqui na saga da T7. Vem pra cá. Saga Seminovos T7. Boa tarde a vocês, meu amigo do programa Auto Giro. Anderson Silva diretamente aqui da Saga Off-Road em Goiânia. E olha só, eu queria fazer uma pergunta pro meu amigo Beto Brasil. Beto, você já viu Hilux 20 mil reais abaixo da tabela FIP? Pois é, olha isso aqui. Eu tenho essa Hilux. 20 mil reais abaixo da tabela FIP. E aqui você negocia com o gerente. Vem falar comigo, Anderson Silva, diretamente da Saga Off-Road na Avenida T7 em frente à Toyota. Vem pra cá. Olha só o que nós temos aqui na Saga Off-Road T7 aqui em frente à Toyota. Nós temos os melhores carros da Toyota pra você. Um Corolla Flex 2020-21 de R$ 148,900 por apenas R$ 146,900 só hoje aqui na Saga Off-Road. Temos aqui também este Corolla híbrido de R$ 172,900 por apenas R$ 169,900. É um híbrido 2021, pouquíssimo rodado. O melhor carro do mercado pra você economizar em combustível. Venha conferir mais ofertas com a gente. Temos também essa linda SW4 7 lugares a diesel 2019-20 com apenas R$ 29,000 rodado. É a melhor oferta que nós temos aqui pra você neste sábado. Venha aqui conferir. SW4 19-20 de R$ 319,900 por apenas R$ 312,900. Venha conferir esta oferta aqui com a gente. Meu nome é Romildo. Estou aqui para te atender. E atendo também no 3254 14-81. Tchau, gente! Não fica triste, não. Semana que vem voltamos com muito mais informações. E, claro, ofertas pra você. Até sábado que vem. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!